Considerado pela Igreja Católica o santo mais próximo de Cristo, São João reúne muitos devotos. Alguns fiéis aproveitam o dia de aniversário do santo para fazer pedidos especiais, como Dona Madalena. No momento de tanto desemprego, apela ao santo que ajude seus netos e marido. Esse aqui é um ritual que eu peço todo ano para minhas duas netas e meu marido, que está desempregado agora. Ele se desempregou, está quase um ano que ele está desempregado, eu estou pedindo esse ano para ele. Dona Maria Lima demonstra a maior alegria de poder, com a idade já avançada, participar do festejo de São João. Todo ano eu sou a primeira que chego, a igreja está fechada. Para mim é muito importante. São João nasce e traz consigo toda uma bagagem de promessas, de heranças culturais, tradicionais, religiosas, que faz com que o povo de Deus se identifique com ele. A igreja São João ficou lotada. Depois da primeira missa, o padre abençoou o boi de achichá e a festa continuou na frente da igreja. E o aniversário do santo é comemorado assim. Depois da bênção, muita música com o boi de achichá, passos lindos e uma emoção que atrai todos os olhares. E claro, muita gente aproveitou para registrar tudo. A dança das índias chamou a maior atenção, assim como o gingado do boi. E essa brincadeira não tem idade mesmo. Olha essa índiazinha aí. Esse é o melhor jeito de comemorar o dia do São João mesmo? Com certeza! Com toda alegria, contagiando que o nosso querido batalhão de achichá traz. Viva São João! Com certeza! Com certeza! Legenda Adriana Zanotto